Ai, vamos falar de produtinhos novos agora? Ai, hoje eu trago pra vocês esse produto revolucionário. Chegou o novo pacote de lenços pra suar o nariz da marca Catarro Zaquinão. Só ele contém 2 mil lenços dentro de cada embalagem. Gente, vocês acreditam que dentro dessa caixinha tem 2 mil lenços? É a futuro chegando entre nós. E aproveite, os primeiros 47 compradores vão receber de brinde esse carvão usado num churrasco quarta-feira lá em casa. Que você, telespectador, não foi convidado. Mas agora pode ter um gostinho do meu churrasco na sua casa. É isso mesmo, é muita coisa boa, né gente? Então ligue agora. Asterístico, jogo da velha, YK9, ponto de interrogação, apóstrofe, F16. E garanta já o seu pacote com 2 mil lenços mais um carvão usado. Ai, que inútil. Vou comprar. Moradores da região vêm relatando terem visto homens com máscara sombrando suas casas. Alguns bairros já entraram... Ô Christopher, me vê um dinheirinho aí. Quanto? Ah é, pouquinho. Eu te pago depois. Quanto? 768,75 mais o frete 9859. Tá doida? Ah, mas eu te pago. Paga nada. Eu emprestei 56 reais pra você comprar, sabe lá, Deus, o quê? E você não me pagou até agora. Ah, mas isso é porque eu não gostei do produto. Aí não tem o que eu pagar. Olha, eu já tô cheio. Eu não vou mais emprestar mais dinheiro nenhum pra senhora. Ah é? Então como que você quer que eu compre minhas coisas? Ué, arruma um trabalho. Ah! Ai, ai, ele disse... Ai, arruma um trabalho. Ai, ele sabe quem eu sou. Eu sou famosa. Eu sou uma estrela. Ele não pode falar assim comigo. Ai, amiga, que situação difícil, hein? Mas não chora não. Ele acha o quê? Que eu sou pra qualquer uma, pra trabalhar? Eu vou chorar. Ah, então chora. Se eu foco, eu não choro. Ô, Marinette, tem problema lá embaixo pra você. Ai, que inferno. Já tô indo lá. Hum, é o quê que tem lá embaixo, hein? Ué, o chão? Tá doida. Não tenta desviar o assunto não, hein? Tu tá escondendo o quê lá embaixo? Pela sua mulher, te ficar escondendo as coisas? Eu mostro mesmo, mostro tudo. Então deixa eu ver. Não, deixa eu ver. Não vai chover? Eu vou lá e vou ver. Ah, experimenta. Ô, Alejandra, cadê meu taco de golfe? Taco de golfe? Pra que que você vai... Marinette, não. Volta que volta, volta. E não volta mais. Eu vou voltar sim. Ai, eu vou descobrir o que que essa mulher tá escondendo. Eita, será que ela me viu? Ui. Um novo seguidor. Ai, minha fama tá voltando. Ué, onde é que foi Marinette? Bu? Ai, caralho. Tu tava me sondando? Eu? Eu nada, mulher. Imagina, tava nada. Tava assim que eu sei. Você que tava. Eu vou descobrir o que que é que você esconde lá embaixo. Ah, só por cima do meu. Me mostra o que tem lá. Tá vendo? É assim que a gente fica quando você sai gritando do nada. Sai daqui. Olha, eu só vou sair porque é hora de eu tomar meu remédio. Mas eu volto. Ai, meninas, cheguei. Qual o problema dessa vez, hein? Ô, Marinette, é o seguinte. Essas piranhas ficaram indo atrás do meu cliente. Óbvio que ele preferiu eu. Mas essas putas não deixavam ele em paz. Confereceram desconto em todos os pacotes. Meninas, isso é verdade? Aí, ó, Mari. É Marinette. Tá, Marinette. Olha, eu vou ser bem sincera contigo mesmo. Tipo, bem namorado mesmo. Fui atrás sim e iria de novo. Ah, sua quenga. Ah, sua quenga, vai todo mundo pro olho da rua. Olha, Marinette, sinceramente, não dá mais pra trabalhar só nós três aqui. Esse lugar precisa de mais gente. Bom, eu vou ver o que eu consigo fazer porque a situação financeira não tá boa. Ué, é o que que eu... Gente, tirar uma foto pra postar. Como é que você entrou? Pela porta, né? Tá doida? Pelo teu cu aqui não foi, né? Apesar de ser tão grande que dá. Que lugar é esse? Sai daqui agora. Eu não vou sair. Até porque eu já entendi tudo. Isso aqui é uma boate. Ah, eu prefiro chamar de clubinho só pra homens de maior. Uma boate, bem. Ah, e se for? E se for que tu tá fodida na minha mão porque é só chamar a polícia que eles vão acabar com toda essa gracinha tua. Os policiais são clientes vipes aqui. Ah, não interessa. Eu vou denunciar. A não ser que... O quê? Que que foi? Eu não denuncio a sua boate se me deixar trabalhar aqui. E como uma das meninas. O quê? Tu tá doida? Olha, seria uma boa. Tá vendo? Até a coisinha ali concorda. Valeu, viu, coisinha? Tá bem. Pode ser. Acho bom. E quem são essas? Essas são as meninas. Katrina Bumbum, Britney Chupetinha e Maduelen Buraco Negro. Ai. Ai, esses nomes, meu Deus do céu. Mas... Marinete, me conta. Desde quando você decidiu prostituir meninas? Ô, dona. Ela não decidiu nada, não. Ela abriu o negócio e a gente vive que quer, né? Sim. Eu mesma sou advogada. E só venho pra cá de noite. A gente faz o que a gente gosta, né, dona? Tá vendo? Tem nada de errado aqui, não. Bom, deixa eu me apresentar, então. Eu sou Creuza Magnolia e eu... Creuza? Ih, não era ela que era famosa? Gente, não é você que largou dois maridos quando ele foi preso? Você tá pobre agora? Ih, deve ter levado o chifre até no cu. Mas é óbvio. É só olhar pra ela. Parece uma missa de tão seca. Toma esse chutão. Ai. Ué, que horror. Escuta aqui. Eu não vou ficar me rebaixando pra vocês, não. Vocês sabem quem eu sou. Queridas, eu sou Creuza Magnolia. Ganhadora quatro vezes consecutivas do Miss Quadril. Se toquem, vocês no máximo ficariam em terceiro lugar do Miss Caçamba de Lixo. Ai. 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 Ai, os muroelos. Ai, adorei. Ô, Marinette, olha. Eu vou precisar de uma peruca. Porque ninguém pode me reconhecer, né? Imagina. Ia ser manchete por tudo quanto é lado falando de mim. Porque eu sou muito famosa. Ai, eu tenho algumas no escritório. Você vai precisar de um nome de guerra também. Hum. Hum. E com vocês, as nossas meninas. Catrina Bombom. Britney Chupetinha. Maduel em Buraco Negro. E a nova. Dona Glamurosa. Desperta-se. Hã? Ô, Creusa. Vai. Você precisa render. Ai. É hoje que eu arrumo uma carteira. Oi, boa noite. Eu sou a Dona Glamurosa. E o prazer é todo seu. Vem comigo, vem. Boa noite, gente. Três. É, três reais o programa. Três. Três reais. Três. Ah, aquela é a Glamurosa. É. Mas nada se compara ao meu corpão. Oh, oh, volta aqui. Deixa eu te falar, hein. Você não sabe o que você está perdendo, hein. Menina. O que aqueles homens todos estão fazendo ali no canto, hein. Boa noite, Chuchu. Em que eu posso melhorar a sua noite? Ah, desculpa. Tô de boa. É o que é que tá acontecendo aqui, hein. Ah, a gente tá esperando a Glamurosa. Você tá zoando, né. Você filha toda tá esperando aquela velha? Puta. Ai, que noite, hein, mulher. Tô cansadérrima. Criança, parabéns. Só com você. Os lucros do estabelecimento aumentaram em 200%. Ai, de nada. Escuta aqui. Amanhã, seu expediente começa mais cedo. Por quê? Amanhã é o especial de quarta-feira. É o dia em que os homens dão desculpa do jogo de futebol e vem pra cá. Então precisamos começar mais cedo. Ah, é... O quê? Tem algum problema? Não. É que... Nada. Eu vou conseguir. Ótimo. Hum, eu preciso fazer esse bando dormir cedo hoje. O que que eu faço? O que que eu faço? Alô? É da farmácia? Querida, vocês têm sonífero aí? Tem? Ótimo. Me vê, 10. Ué, o que é isso? O que é? Tô fazendo janta. Nunca viu, não? Amor, olha a tua mãe tentando matar a gente com comida. O quê? Mamãe? Você no fogão? Achei que tivesse jurado não mexer mais na cozinha depois daquele quase incêndio. Ah, sabe? Eu percebi que eu não ajudei em nada aqui nessa casa, sabe? Ah, eu moro aqui, mas vocês que me sustentam. Então eu quero ajudar em alguma coisa. Oh. Falsa. Ó, você não vai comer da minha comida. Eu nem queria. Ah, eu, hein? Eu vou pedir pizza. Hum, se ele pedir eu não ter como eu medicar ele. Vem aqui, ô ofendidinho. Eu tô brincando, não vai gastar dinheiro com pizza, não. Coloca os pratos que já tá pronto o jantar. Vem comer, gente. Hum, que cheirinho bom. Foi sua avó que cozinhou. Eita. Ah, eu tô ficando cansada. Nossa, eu também. Isso. Missão cumprida. Vou chegar a tempo pro chão. Ah, esqueci minha peruca. Ah, que barulho foi esse? Mamãe, o que você tá fazendo acordada? Espera. Eu não me lembro de ter ido dormir. O que você fez? Ah, é que eu... Você colocou remédio pra gente dormir? Olha, eu tô atrasada pra um negócio aqui, mas quando eu voltar... Quando voltar? Você nem vai. Ah, por favor. Essa casa é minha, eu te esqueceu. Mas já tem dias que eu vejo que a senhora chega tarde. Hoje isso vai acabar. Você não pode me prender. Ah, é? É. Janete... Janete, me tira daqui. Pronto, agora podemos dormir, Christopher. Abre aqui pra mim. Meninas, cadê a Creuza? Ah, ela ainda não chegou. Ah, eu tô desesperada. Ela é o show principal. Ai, a gente precisa fazer alguma coisa pra tirar essa velha seca daqui. Ah, meninas. Mas de hoje ela não passa. Ai, caramba. O que eu vou fazer? Hum... Ai, será que eu vou ser louca a esse ponto? Ai, os teoporosos que me perdoem. Dizem que gato cai de pé, né? Ai, ai, descobri que eu não sou uma gata. Fui enganada a minha vida inteira. E com vocês, as meninas, Katrina Poupon, Maduelen, Buraco Negro e Britney Show. Jopetinha! Cadê a Glamurosa? A Popozuda! Cadê a do Cu Grande? Gente, que é a velha boa! A Gostosa! É... Tô chegando! E aí, quem vem primeiro? Glamurosa! 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 Janete! Hã? Tá um silêncio. Será que a sua mãe morreu? Ai, eu vou ver. Mamãe! Mamãe, eu sei que você está aí. Me desculpa, eu... Mamãe! Ela sumiu. Ah, mas isso não vai ficar assim. Ah, mas isso não vai ficar assim. Ah, mas a gente vai pegar essa velha agora. Escuta aqui, sua velha! Quem é que você chamou de velha aqui? É o seu mesmo, ameixa seca. Eu? E você que parece aqueles palitinhos de dente? Escuta aqui, tia. A gente não vai mais caceitando que você fique roubando nossos clientes não, tá? Roubar? Ah, se eles me querem, é porque vocês não dão conta do serviço. Ah, pode deixar aqui. Vou mostrar o meu serviço. Ah, sua piranha! Escuta aqui. Se sair briga, vocês vão todos... Cala, bó, smet! Ah, mas agora eu vou arregaçar com vocês. Puta! Eu vou chegar a jogar hoje. Chega mais perto. Já chega! Eu vou ligar pra polícia. Mamãe! Mamãe! Creuza! Creuza! Venha! Vem! Christopher, olha lá! O que será que está acontecendo? Sai daqui, carna-pabra! Uh! Ah, não! Ah, no cabelo não! No cabelo não! Ah! Mamãe! Ai, puta que parimeuco! Olha, eu posso explicar. Não, eu não quero ouvir nem mais uma palavra. A senhora está de castigo. Ah, pelo amor de... Cala a boca! Esse bordão é meu! Ah, vamos embora logo. Pshu! Ah, tio de quem? Não, é Psyu. Eu estava tentando chamar sua atenção. Ai, olha só, funcionou. Funcionou, né? Então, eu estive na boate. Não tive a oportunidade de me apresentar aquela hora, mas... Eu sou o Tales de Morte. O... Prefeito da cidade. É. O prefeito da cidade. E aí, está afim de um café? Depende, você vai pagar? Pago. Hum... Tá, bora. Mamãe, agora a senhora vai... Ué, mamãe? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.